Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje vou comentar alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Veda Royale. Mas antes, eu quero fazer o anúncio do novo sorteio de 100 mil V-Bucks. Isso mesmo, terão 10 vencedores e cada um vai levar pra conta 10 mil V-Bucks, o que é muita coisa. E pra participar é muito simples, é só você gravar um vídeo comprando qualquer item da loja usando o meu código de apoiador BKS Vagabos. E no mesmo vídeo, depois da compra, você tem que mostrar a loja novamente, garantido assim, que você não reembolsou o item, beleza? E depois, é só você publicar um vídeo, tem que ser publicação no Instagram ou no Twitter usando a hashtag Vagabito. E pronto, você já vai estar concorrendo a esse sorteio com muitos V-Bucks como recompensa. E lembrando que quanto mais compras você fizer, mais chance você terá de ganhar a premiação, né? Afinal, a cada 100 V-Bucks gastos na loja, você ganha o número da sorte para concorrer, que eu anoto, né, na minha tabela, que fica muito mais organizado e justo para todo mundo, beleza? E o sorteio vai terminar no dia 8 de dezembro, que é num domingo, e na segunda-feira, dia 9, eu já vou colocar os vencedores nas minhas redes sociais, ok? Por isso, boa sorte a todo mundo que for participar. Agora, no Halloween, muitos itens bacanas vão ser lançados. Então, você já pode, se você quiser, né, comprar um novo item pra participar do sorteio, né? Quem sabe, ganhar muitos V-Bucks na conta. Mas, é claro, além disso tudo, você vai me ajudar demais. Ou seja, ficaria muito grato, né, com a participação aí de vocês. Mas, enfim, rapaziada, agora eu quero falar a respeito de conquistas no jogo. Nesse capítulo 2, eles colocaram conquistas que você pode estar desbloqueando. Aí, você me pergunta, pra que servem essas conquistas? Realmente, eu também não sei. A única função que eu encontrei delas, é que lá no menu, na opção de carreira, você encontra uma linha do tempo que mostra alguma conquista que você desbloqueou em certa data, como dá pra ver na tela em cima dos replays, tá ligado? Mas, fora isso, eu não encontrei nenhuma função, né, quando você desbloqueia essas conquistas. Como dá pra ver no total, tem 52 conquistas que você pode desbloquear durante a temporada 1 desse capítulo 2. Mas, pode ser que quando você desbloquear todas as conquistas, você consiga algum item gratuito, algum item secreto, ou alguma coisa assim. Por enquanto, ninguém na comunidade consegue completar todas as conquistas. Porque tem algumas que são muito fáceis, mas outras que são muito difíceis. Olhem só, uma conquista é pra você se curar usando bandagens no meio da tempestade, bem de boas. A outra, pra você capturar um peixe no Pira, lá do Litoral Límpido. Para você tirar sua frustração em 20 decorações de restaurante do Peixoto, né, que no caso fica lá no Penhasco Praiano. Para você comer todo o peixe e duas lagostas de plástico, que eu não faço a menor ideia do que significa. Para você eliminar você mesmo com dano de queda. Para você coletar 999 de metal na mesma partida. Para você ser o pior, né, no caso, você ser o primeiro a morrer da sua partida. Para você pousar já dentro aí da safe zone no começo da partida. Para você ser revivido dentro do celeiro da fazenda frenética. Para você vencer 10 partidas do modo duplas durante a temporada 1. Para você vencer 10 partidas do modo solo também. Vencer 100 partidas do modo esquadrão. Na primeira conquista da segunda coluna, fala o seguinte. Você esteve nessa cabana por muito tempo. Eu não faço a menor ideia do que isso significa. Talvez seja pra você ficar dentro de uma cabana de madeira por muito tempo, tá ligado? Mas enfim, eu não sei se é isso mesmo. Outra conquista para você completar todas as missões durante a temporada 1. Para você destruir 500 holy heads. Que no caso, são aqueles arbustos bonitinhos que ficam no meio das cidades. Para você eliminar um oponente usando um peixe mítico. Que no caso, é aquele troféu de peixe dourado. Que raramente você pode encontrar na partida. Ou seja, uma conquista bem difícil de ser desbloqueada. Outra conquista para você eliminar um oponente com armadilha na cidade da crudilheira. Para você coletar 999 de pedra na mesma partida. Se esconder dentro de um feno. Para você pousar em fontes salgadas várias vezes. Pegar uma pistola comum. Marcar um gol no campo de futebol do parque agradável. Para você vencer 100 partidas no modo duplas. Vencer 100 partidas no modo solo, bem difícil. Para você vencer uma partida do modo equipe tumulto. Para você carregar um colega de equipe por 50 metros. Para você completar uma missão apenas nessa temporada 1. Para você consumir vários peixes slurp. Que no caso, são aqueles peixes da hardai de época que você encontra pescando. Eliminar um oponente na doca desleixada. Em menos de 60 segundos após sair do ônibus de batalha. Eliminar um oponente com uma submetralhadora. Enquanto você está na água. Coletar 999 de madeira na mesma partida. Eliminar um oponente que logo depois. Ele abriu um drop aéreo. Para você reviver um amigo nocauteado. Enquanto você está na água. Atingir o nível 110 durante a temporada 1. Então pelo jeito o nível 100 não é limite dessa temporada. Para você usar o magic kit enquanto você está com apenas 1 de vida. Para você ganhar uma partida solo com pelo menos 10 eliminações. Vencer uma partida apenas no modo esquadrão. Vencer 100 partidas no modo equipe tumulto. Para você capturar um peixe mítico. Que é o troféu de peixe dourado. Ou seja, uma conquista muito difícil. Ser eliminado pelo troféu de peixe dourado. Mais difícil ainda. Para você comer um peixe comum. Ou um peixe em comum. Eliminar 235 componentes em chaminés chamuscantes. Ganhar 10 mil de vida ou escudo no pântano gloop. Curar até no máximo 1 mil de HP dos seus amigos. Através aí da bandagem de bazuca. Para você pousar no novo mapa. Todo mundo no caso já desbloqueou essa conquista. Para você abrir 7 baús num cinema aberto. Que no caso mais conhecido como bobinas traiçoeiras. Outra conquista é para você atingir o nível 250 na temporada. Um nível extremamente alto. Para você vencer uma partida do modo duplas. Vencer uma partida do modo solo. Vencer 10 partidas do modo esquadrão. E a última conquista da imagem. Eu não faço a menor ideia do que significa Yeted. Mas eu acho que é para você acenar para um oponente. Alguma coisa do tipo. Ou seja, nessa temporada. Tem 52 conquistas para você estar desbloqueando. Como deu para ver. Algumas delas são bem fáceis. E outras extremamente difíceis. Então se você quiser resolver. Fique à vontade. Mas como eu disse antes. Pode ser que resolvendo todas elas. Você não ganhe recompensa nenhuma na conta. E bom rapaziada. Agora trocando de assunto. Eu quero falar sobre uma polêmica. Que a galera está comentando aí na comunidade. Nesses últimos dias em relação a estilos exclusivos. Todo mundo sabe que no Halloween do ano passado. Voltou na loja a skin do caveirão. Só que a skin na época. Era considerada uma das mais raras do jogo. E pensando na raridade de Epic Games. Colocou um estilo exclusivo. Para quem comprou a skin lá em 2017. Ou seja. Ano passado. O caveirão voltou na loja. A galera pôde comprar. Beleza. Mas quem comprou em 2017. Ganhou esse estilo exclusivo. Com certeza. Um estilo super raro. E a mesma coisa vai acontecer agora. Com a Go Trooper. A Go Trooper. Todo mundo sabe. É uma skin super rara. Que foi lançada. Há dois anos atrás. E nunca mais voltou. E finalmente. Ela vai voltar na loja. No Halloween desse ano. E pensando nisso. A Epic Games. Colocou um estilo exclusivo. Para quem comprou a skin lá em 2017. Que no caso. É esse estilo da cor rosa. Que eu particularmente. Achei bem bacana. Então a galera está discutindo. Que essa parada de estilo exclusivo. Motiva o pessoal da comunidade. A comprar e vender contas do Fortnite. Porque para quem não sabe. Comprar e vender contas. É totalmente ilegal. Dentro das regras do Fortnite Battle Royale. Teve até um caso bem polêmico. No ano passado. Que o Tfue. Teve sua conta banida. Porque ele comprou uma conta. Ou seja. Ele foi contra as regras do jogo. Não tem nem o que discutir. E é aí que entra a grande polêmica da questão. Porque o que faz mais a galera. Comprar e vender conta. São os itens raros. Tipo. Uma conta que tem. Recon Expert. Cavaleiro Negro. Go Trooper. Renegade Raider. Vende muito rápido. Acho que 90% das contas vendidas. São contas que tem itens raros. Então. Se a Pgames colocar no jogo. Estilos super raros também. Estilos exclusivos. A galera vai continuar sendo motivada. Vou dizer assim. A comprar e vender contas do Fortnite. Claro. Esses dados não são confirmados. Mesmo assim. É uma polêmica. Que está gerando aí. Bastante discussão na comunidade. Ou seja. Eu quero saber as opiniões de vocês. A respeito desse assunto também. Se você acha que vale a pena. Colocar estilo exclusivo. Para skins raros na conta. Ou se você acha que o jogo. Não tem que ter estilos exclusivos. Eu quero saber todas as opiniões de vocês. Aí nos comentários. Beleza? E rapaziada. Outro assunto interessante. É sobre um possível pacote. Que pode ser lançado ainda. No Halloween desse ano. No vídeo de ontem. Eu mostrei todas as skins e itens. Que foram encontrados nos arquivos. Na atualização da versão 11.01. E quatro skins vazadas. São exatamente iguais. As que apareceram naqueles posters. Colocados em Gotham City. Temporada passada. O único poster. Que não teve skin vazada. Foi no caso. Aquele poster. Lá da direita. Tá ligado? Mas possivelmente. Vai ser uma skin também. Que vai ser lançada. E no futuro do jogo. Então tem muita gente comentando. Que essas cinco skins. Vão fazer parte do mesmo pacote. Que no caso. Vai se chamar. The Final Reckoning. Que como está escrito. No próprio post. Não significa. O acerto de contas final. Alguma coisa do tipo. Então a galera. Está realmente acreditando. Que essas cinco skins. Farão parte do mesmo pacote. Claro. Por enquanto. Isso não é confirmado. Mas de fato. Faz certo sentido. Eu pelo menos. Preferia que as skins fossem lançadas na loja. Para você comprar por V-Bucks. E não dinheiro. Mas é claro. Nada confirmado. Se tiver outra novidade. Eu trago aqui no canal. Para vocês. Ok? E por fim. Gorizade. O último assunto. Que eu separei nesse vídeo. É sobre uma correção de um bug. Lá no Pantano Gloop. No vídeo de ontem. Eu comentei. Que os barris. Foram desativados no local. Porque eles não estavam concedendo vida. E escudo. Mas hoje. Eles já foram corrigidos. Olhem só o que eles colocaram. Lá no Twitter. O Pantano Gloop. Pegou seus barris de volta. E fez uma nova leva de Gloop. Os barris agora voltaram. A considerar vida e escudo. Ao serem destruídos. Ou seja. Se você cai bastante no local. Fique sabendo que agora. Os barris já voltaram ao normal. Beleza? Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários. A sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você pensa a respeito de estilos exclusivos. De skins raras. Se você acha que isso é legal. Para manter a raridade do item e tudo mais. Ou se você acha que isso só colabora. Para a venda e compra de contas. Eu quero saber todas as opiniões de vocês. E também comente o que você achou das conquistas. Para você desbloquear. Nessa temporada que eu mostrei no vídeo. E é claro. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Porque não custa nada. E me ajuda demais. E mande para o amigo seu. Para ele ficar sabendo dessas novidades. E também para ele ficar sabendo do sorteio de 100 mil V-Bucks. Quem sabe ele pode ser um dos sortudos. A levar 10 mil V-Bucks na conta. Não custa ele participar. Então é isso galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E eu fui.